Os impactos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos em todo o mundo. Extremos climáticos estão ficando cada vez mais intensos e frequentes. Uma enorme tromba d'água se formou na França, se aproximou da costa e dos navios na praia e então de repente desapareceu no céu. O país já vem sofrendo com inundações frequentes e um calor fora do normal. Essas nuvens de funil também estão aparecendo na costa da Turquia. Na ilha de Arruba, um enorme tornado de poeira assustou quem passava por ali. Moradores da ilha de Guanaja, no Caribe, combateram um grande incêndio que acabou destruindo dezenas de casas à beira-mar. Mais de 400 pessoas tiveram que ser evacuadas e a causa dos incêndios ainda é desconhecida. Foram duas tempestades de areia na mesma semana no interior de São Paulo. O fenômeno raro atingiu várias cidades, deixando os moradores muito assustados. Parabéns! Música Tá lá do outro lado, céu limpo, ó. Um erro muito forte, meu Deus! Um erro muito amado! Um erro muito amado! Pedra! A geladeira! Carregou a geladeira aqui em casa! Parecendo o fim do mundo, gente. Olha isso aí! Luzes misteriosas foram vistas no céu do México, deixando os moradores muito assustados. E na mesma noite, luzes misteriosas também foram gravadas pelas câmeras que monitoram o extrato vulcão no México. E na mesma noite, luzes misteriosas também foram gravadas pelas câmeras que monitoram o extrato vulcão no México. O que atingiu a cidade de Depok, na Indonésia, destelhou muitas casas e arrancou muitas árvores. Um enorme deslize de terra fechou a passagem de um túnel na China e vários veículos ficaram debaixo da terra. Essa é uma cortina de tempestade impressionante chegando no México. E aí E aí O Monte Kuda na Indonésia não suportou as chuvas constantes. E parte da montanha veio abaixo. Foi um tornado assustador na Venezuela. Ele formou um buraco no céu. O tornado saiu varrendo tudo em seu caminho. Vamos ao tornado. Vamos a quitarmos esta garganta que estamos debaixo do tornado. Justamente onde está formando o tornado estamos debaixo do tornado. E aí E aí A primeira vez Margarita, esta mierda, ve um tornado. Que é isso? E aí minh? Ah! É a minhada, é só o que ele está debaixo abaixo dos garpões. Minhame 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 Inundações sem precedentes estão assolando a Índia. O solo encharcado está gerando vários deslizes de terra. Um prédio de oito andares em Sina veio abaixo, mas felizmente pelo menos dez famílias foram retiradas antes. As tempestades de granizo na Itália estão ficando cada vez mais severas. Enormes pedras de granizo estão caindo do céu. Uma nevasca surpreendente está assolando o extremo leste da Rússia. Uma bola de fogo impressionante foi vista atravessando o céu acima da Carolina do Norte. E autoridades disseram que essa foi uma das cinco bolas de fogo vistas nos Estados Unidos na mesma noite. E autoridades disseram que essa foi uma das cinco bolas de fogo vistas nos Estados Unidos na mesma hora. Com as outras notícias, você sempre fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Vem, acabou com o nosso serviço de dois dias. O negócio não é brincadeira não. Dá uma olhada nisso. Ninguém acredita nisso. Se contar, ninguém acredita. O que é isso, cara? Muito feio. O que é isso, cara? E aí